Alô mamãe de Russas, alô você mamãe de Kixeré e de Limoeiro do Norte Olha aí, a Ultragás está com uma super promoção em comemoração ao Dia das Mães Em homenagem a você que dedicou sua vida aí, que dedica sua vida por todos nós Pelas pessoas, por todos aqueles que fazem parte da sua vida Olha, Ultragás Russas Kixeré e Limoeiro do Norte com uma super promoção Baixe o aplicativo Ultragás no seu celular, no seu smartphone E aí você pode comprar até dois botijões de gás por aplicativo, tá? Por celular, por smartphone, até dois botijões de gás com um super preço Só pra você mamãe, em homenagem a você mamãe, nesse dia tão especial Baixando o seu aplicativo Ultragás no seu celular Você vai ter um desconto aí de R$15,00 Olha aí, R$15,00 por botijão de gás, tá? A promoção é válida apenas do dia 8 de maio de 2023 até o dia 12 Hein? Que tal aí celebrar o Dia das Mães com aquele almoço na companhia da Ultragás O azulzinho, o azul do Brasil, o seu gás de cozinha, tá? Então, aproveita aí essa energia com muito gás da Ultragás Dia das Mães, Limoeiro do Norte, Russas e Kixeré Compre o seu gás aí com desconto de R$15,00 no aplicativo Ultragás Olha aí, tem muitos botijões aqui esperando você Pra que você possa aí realizar o seu almoço em comemoração e celebração Ao Dia das Mães na companhia da Ultragás, o azul do Brasil